Rádio França Internacional, emissões de língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins A marca a atualidade desta quarta-feira, 20 de outubro, os transportes marítimos e aéreos são determinantes para um arquipélago, como o Cabo Verde. Dia de Anjos, a nossa enviada especial fez a rota Santiago Fogo por via aérea com a Bestfly. Arrancou hoje em Versalhes, perto de Paris, o julgamento de cinco pessoas acusadas de chantagem contra o futbolista francês Mathieu Valbuena em torno de um vídeo íntimo. Dez anos depois da morte de Muammar Gaddafi pelos seus opositores armados, a Líbia, mergulhada no caos político e militar, continua a lutar para superar o clima de violência que prevalece no país do norte de África. Estes outros títulos já dizem o vejo a seguir logo com o técnico de Moussa, Lixiri. O jornal começa agora. Praia, 99.3 FM Começamos com a atualidade na África lusófona. Os transportes marítimos e aéreos são determinantes para um arquipélago como Cabo Verde. Lígia Anjos, a nossa enviada especial, fez a rota Santiago Fogo por via aérea com a Bestfly, a empresa angolana que atualmente assegura as ligações inter-ilhas. Reportagem. Pedimos a todos que permaneçam sentados, evitando ficar de pé no corredor. Agradecemos que aguarde para desembacar até ferir. Fila próxima do seu lugar esteja despedida. José Miguel Mendes viajou esta terça-feira da cidade da Praia para a Ilha do Fogo para prestar suporte aos colaboradores que trabalham nesta ilha. Vou em trabalho. Trabalho numa empresa que permite deslocar com frequências para dar suporte a trabalhos que eu faço tanto aqui como nas ilhas. Fazer uma concorrência para facilitar a vida dos cabo-verdeanos. Essa concorrência não existe? Aqui não existe, ter mais companhias já facilita os cabo-verdeanos viajes inter-ilhas porque aqui temos ilhas bonitas. Cada uma tem a sua morabeza e a sua particularidade no acolhimento e no calor humano. Particularidades que poucos cabo-verdeanos têm a possibilidade de conhecer? Se tem um final de semana grande, posso pegar a minha família e levar, por exemplo, até a Ilha do Maio, que é aqui cinco minutos de um avião. Não vou fazê-lo porque o custo do bilhete é tão alto que é difícil de fazer mesmo. Sobre esta questão, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva garante que está a ser feito um contrato de concessão com a angolana Bestfly. As conectividades são fundamentais. Aliás, as ilhas não vivem sem conectividades, entre elas e com o resto do mundo. Mas aqui em cabo-verde o mercado é pequeno. O problema não é de ter uma ou duas companhias. Haverá mais companhias se houver mercado, não é? Uma companhia com parênteses que funcionem, com regularidade e segurança nos transportes, consegue dar vazão e estamos em crer que com a Bestfly vai fazer esse trabalho, até porque vamos fazer um contrato de concessão de serviço público, precisamente para podermos garantir um conjunto de condições de ligações, porque são fundamentais. Lá onde o Estado tem que subsidiar, iremos subsidiar. O chefe do Executivo, Cabo Verdeano, garante melhores condições para reforçar as ligações aéreas entre as dez ilhas do país. Da Ilha do Fogo para a RFI, Ligianjos. Muito obrigado por parênteses. Esperamos vê-los novamente a volta. Três assaltantes foram mortos nas últimas 24 horas pela população nos municípios de Catumbela e Lubito, província de Benguela, em Angola, facto que preocupa as autoridades que condenam a justiça por mãos próprias, noticiou hoje a imprensa angolana. O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissouquembalo, colocou-se hoje à Guiné-Conakry para uma visita de trabalho e cortesia, informou a presidência guineense. Segundo a nota, o chefe do Estado deverá regressar ainda hoje à Guiné-Bissau. Em Conakry, Umaru Sissouquembalo reuniu-se com o presidente da transição, o coronel Mamadi Dumbuia. O presidente da transição da Guiné-Conakry defendeu hoje um reforço da cooperação com a Guiné-Bissau no âmbito de uma visita que o chefe do Estado guineense, Umaru Sissouquembalo, efetuou ao país. O presidente da Guiné-Bissau manifestou a sua satisfação em visitar a Guiné-Conakry, terra da sua avó, e salientou que o passado não deve ser esquecido, referindo-se ao apoio dado por Conakry à luta pela independência do seu país. De notar que o presidente Alfa Condé tem recusado assinar a renúncia ao cargo, segundo fontes em Conakry. Moçambique recebeu hoje cerca de 330 mil doses de vacinas contra o novo coronavírus, doadas pelos governos da Noruega e da Bélgica. Arrancou hoje em Versalhes, perto de Paris, o julgamento de cinco pessoas acusadas de chantagem contra o futbolista francês Mathieu Valbuena em torno de um vídeo íntimo. Porém, o principal largoído, o avançado do Real Madrid, Karim Benzema, não compareceu perante o tribunal. Mais fomos nós com Miguel Martins. O advogado de Karim Benzema, Antoine Veilgou razões profissionais para a ausência da estrela do futebol francês. O avançado do Real Madrid, de 33 anos, arrisca-se a cumprir cinco anos de cadeia e a pagar 75 mil euros de multa. Ao todo, são cinco os réus, neste caso, sob a acusação de serem os autores da chantagem contra Mathieu Valbuena, internacional francês, a evoluir atualmente no clube grego do Olympiacos, no Pireu, perto de Atenas. Valbuena, por seu lado, esteve presente e afirmou ter sabido de um vídeo íntimo seu, em maio de 2015, através de um antigo colega do Marsella, de Gibril Cissé. Atualmente com 37 anos, Valbuena afirmou ter tido o reflexo imediato de apresentar queixa, descartando qualquer hipótese de vir a pagar qualquer quantia para abafar o caso. O futebolista afirmou ter sido contactado por um elemento que o pretenderia chantagear, e o Ness Uaz, um dos arguídos. Karim Benzema acabaria por propor a Valbuena a sua ajuda para resolver o caso, com este a propor apresentar-lhe para o efeito um amigo de confiança, que depois se teria revelado próximo dos autores da chantagem. Desde o caso, Valbuena nunca mais foi convocado para a seleção, enquanto Benzema acabaria por voltar a fazer parte do plantel do Didi Deschamps desde a primavera passada. Dez anos depois da morte de Muammar Gaddafi pelo Estado de Armados, a Líbia, mergulhada no caos político e militar, continua a lutar para superar o clima de violência que prevalece no país do norte de África. Mais para nós com Leonardo Silva. Muammar Gaddafi, que estava foragido depois da intervenção da NATO, foi detido por um grupo de opositores armados na sua cidade natal de Sirto e morto no dia 20 de outubro de 2011, depois de ter sido torturado. Gaddafi, que governava a Líbia com uma mão de ferro há 42 anos, após o golpe de Estado militar de 1969, durante o qual foi derrubada a monarquia, considerava-se um revolucionário árabe e um herói africano que se revelou impiedoso com a oposição. Antigo estudante de direito, antes de enverdar por uma carreira militar e chegar ao poder aos 27 anos, pan-africanista convicto, Muammar Gaddafi foi também influenciado pelo socialismo árabe do egípcio Gamal Abdel Nasser. Em 2011, ele foi afastado do poder por uma rebelião inspirada pela chamada Primavera Árabe e apoiada pela Nato. A morte de Gaddafi não trouxe à Líbia as almejadas democracia e estabilidade. Ao contrário, um caos militar e político, caracterizado por uma luta entre facções armadas, tem prevalecido no pós-Caddafi. Segundo os analistas, o processo de paz marca passo e a eleição presidencial de 24 de dezembro próximo, assim como as legislativas de janeiro de 2022, não deveriam pôr um termo à longa crise Líbia. O ativista russo Alexei Navalny é o vencedor do Prêmio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2021. Uma nota artística, o artista Angolano Bonga celebra este ano 50 anos de carreira. Em entrevista à RFI, o cantor falou sobre o seu percurso artístico. Ela só não se afirma mais porque os negociadores da música africana não são pessoas sérias. E esse é que é um grande problema. Eu, com os 50 anos de carreira que tenho, posso dizer, porque tive várias propostas desonestas, não é verdade? Infelizmente que não fui com eles, não aceitei. E acho que a música africana podia dar um bom, um salto tremendo. Imagina a música do Congo, Zaire, que praticamente desapareceu. Enfim, estamos confinados com o Fiolomide, quando havia os Francozi, o Doutor Nicosi e outros. Por outro lado, a África do Sul, Miriam Akeba e muitos, muitos artistas. Onde é que está a sua música? Onde é que passam as suas músicas? É complicado. O africano quer, de facto, afirmar-se, mas aquilo é que chama o show business, isso é que nos complica um bocadinho. Se a gente não tem uma têmpera, quer dizer, de maneira de afirmarmos as nossas coisas, é um bocado complicado. A música africana merece muito mais. Bonga, artista angolano entrevistado por Stefani Palma. Chegamos assim ao fim deste jornal. A música africana merece muito mais.